Música Uma flor no cabelo, uma boca pintada, uma saia rodada Música Trito Juventus e o Lundo Marajó Trito Juventus e o Lundo Marajó É da Carimão Pega fogo Carimão Música Pega fogo Carimão 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 Aréia branca e o luar para o ar Aréia branca e o luar para o ar Frente jovense e o luar para o ar Frente jovense e o luar para o ar Aréia, carimbô! Aréia, carimbô! Aréia branca e o luar para o ar Aréia branca e o luar para o ar Frente jovense 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 e o luar para o ar Dançarinas Obrigado a vocês dançarem A música do Pará Muito obrigado a ti A música do Pará